E aí tropinha, beleza? Aqui que o Lua trazendo mais a gameplay, dessa vez estou aqui no Marvisneb e hoje eu vou trazer pra vocês aqui 3 decks pra testar a Nébula, tropa, isso mesmo, a Nébula vai chegar aí pra nós hoje, né? Na hora que dá meia-noite, hoje não, né? No caso amanhã, na hora que dá meia-noite a gente vai testando ela em live, então eu recomendo aí que vocês estarem aparecendo lá pra gente testar em live e eu vou mostrar alguns decks aqui que a gente pode tentar utilizar com a Nébula, beleza tropa? uns deckzinhos que pode acabar surpreendendo ou não, né? Mas daqui são as 3 primeiras decks que eu consegui criar aqui pra ela um Cushhook, um Eco Electro Ramp e o outro voltado por Guardiões das Galáxias, né tropa? que provavelmente vai ser o principal que a gente vai estar utilizando aí quando ela chegar, um deck de Guardiões com controle eu vou estar completando o deck aqui com, né? O Jeffinho, pra gente poder estar utilizando eles, né? pra gente, pra mostrar pra vocês aqui como que o deck deve funcionar mais ou menos pra vocês verem se vocês querem ou não, tá testando alguns deles e, né? Vou falar aqui, o deckzinho da Shihook, como é que ele vai funcionar você vai querer pular o quinto turno pra tentar jogar no sexto a Shihook você tem a Guza limitando a lock do oponente e temos a Monguel pra duplicar a Shihook se a Nébula vir no começo, né? você vai deixar ela ali ganhando poder junto com o Sunspot quanto mais rápido você conseguir colocar ela, mais o Sunspot melhor e deixa os dois ali paradinho de boa tem uma arma pra proteger eles também e no quarto turno ali você vai jogar a Monguel duplicando a Shihook e a gente tem aqui também o Hitmonkey porque se tiver a Shihook duplicada custando um Hitmonkey mistério com outras cartas na mão dá pra fazer muito valor enquanto a Nébula tá ali bem de boinha na dela ganhando um poderzinho protegida pela arma ou debaixo de uma Guza, né? atrapalhando o oponente jogar cartas ali se o oponente não consegue jogar cartas ela ganha poder se o oponente consegue jogar cartas em cima dela a gente tá fazendo o nosso combo e no final a gente chega quebrando tudo, né? então esse deck aqui parece que vai ser um pouco interessante pra estar utilizando com ela também duplicando o Shihook vai ficar bem nice, beleza? eu não vou deixar mostrar outro combo completo vou mostrar umas duas partidinhas com cada deck porque são vários decks, né? pra ficar bem interessante e quando ela chegar realmente aí sim a gente vai tentar trazer com os combos mais completinho, beleza? essa segunda versão é um Electro Ramp padrão, né? a gente jogou aqui um Electro Ramp e ela vai entrar como se fosse no lugar do Sunspot antes de usar o Jeffinho aqui era um Sunspot, né? aí o que a gente faz? bota ela como se fosse um Sunspot ali ela vai ganhando o poderzinho dela de boa enquanto você limita a opção do oponente quantas cartas ele pode jogar com o Sentima e você consegue continuar distribuindo bastante poder por ali e nisso ela vai crescer um pouquinho ficar um pouquinho forte e tentar garantir o jogo ali pra nós em alguma localização substituindo o próprio Sunspot, né tropa? depois do nerfzinho dele ele acabou ficando um pouquinho mais fraco e ela pode ser chegando aí pra ser um bom drop 1 aí caso o oponente não jogue ela tem o potencial de pegar um barra 3, um barra 5 ali com uma certa facilidade ela pode chegar até um poderzinho um pouquinho mais elevado mas por enquanto ela deve chegar até com um poderzinho interessante, beleza? e aqui a gente vai estar com o Guardiões aqui controle, beleza? a gente tem que ter uma Anisola pra duplicar uma Gamora ali no final e deixar ela ganhando uma localização de boinha ali pra nós tem a localização da Tempestade temos o Professor se você jogar o Professor em cima dela nos próximos turnos ali você ganha, né um pouquinho extra ali de poder no caso no sexto, né se você jogar o Professor no 5 se jogar a Tempestade no 3 a partir do quinto ali quinto e sexto você ganha um poderzinho extra também então isso aí pode acabar sendo bem interessante pra ela então a gente tá com essas três versõezinhas vamos jogar duas com cada uma delas pra vocês verem no caso a gente tá com o Jeffinho, né ela ainda não chegou ela vai chegar só amanhã aí é a meia-noite, beleza? inclusive a gente vai estar na live e a gente vai testar ela pessoalmente ali assim que ela lançar, tropa então eu recomendo vocês aparecerem lá pra ver como ela tá se saindo, beleza? a gente vai testar vários decks ali com ela esses aqui são só sugestões iniciais, beleza? temos aqui um Quidget já Quidget é bem interessante nesse deck porque a gente tem a Monguel duplicar as cartas custando pouco é interessante pra nós no caso você não vai duplicar a Nebula quando ela chegar você vai duplicar mais a Shihuk e as outras cartas, né? você meio que vai querer jogar a Nebula o quanto antes pra ela conseguir fazer o valor o quanto antes lembrando que o efeito dela ela vai fazer o que? a Nebula ela vai ser 1 barra 1 quando você jogar ela ali nos próximos turnos se o oponente não jogar a carta em cima dela ela vai ganhar mais 2 de poder, beleza? até então esse é o efeito dela pode ser que na hora que ela chega ela mude ali talvez um buffzinho um nefzinho assim do nada pode ser mas por enquanto esse é o efeito dela, beleza? aqui a gente já tem Hitmon que já dá pra duplicar ele vou esperar pegar mais uma cartinha aqui se for uma cartinha nice a gente duplica se não for a gente vai passando uns turnos aqui também já que a nossa mão tá bem de boa por causa do Elisio, né? o Elisio aqui salva o nosso deck melhora ele muito, né? eita tomamos um super fluxo aqui não é nada interessante vou duplicar essa Guzzi? não vou jogar a Guzzi agora vou querer duplicar ela por enquanto não beleza? então vamos ver aí o que vai dar pra fazer até o finalzinho da partida essa Nebula aí ela vai chegar é provavelmente ela vai ser um pouquinho boa, tá ligado? tipo assim pra Drop 1 se a gente comparar com outros Drop 1 eu acho que ela vai ser interessante não sei se dá pra comparar ela com algumas outras cartas um pouco mais forte que aí pode acabar sendo não sendo tão interessante assim, né? se eu jogar essa menininha agora no quinto turno nós teríamos que pular, né? então eu vou duplicar aqui de uma vez só que eu vou duplicar só essas duas aqui vou tentar aqui jogar essa doidão pra cá pra aumentar o poder vamos ver no que vai dar por enquanto vai dar pra duplicar só isso aí mesmo não vai dar pra duplicar muita coisa não melhor não esperar muito não porque talvez a gente vai pular o próximo turno o que ele tirou? nossa, uma arma isso é nice melhora a nossa Draw, né? bem de boinha opa, ali na esquerda ele ajudou nós, né? amigo amigo ajudou nós bastante a gente vai ganhar uma energia extra que a gente conseguiu aqui o poder dessas cartas tudo pra trás próximo turno a gente não consegue jogar a carta aqui mas com o tanto de carta que a gente vai ter, né? vai dar um poder bem interessante aí vou pular o turno se comprar a Shihuk é gente rezada se não comprar a Shihuk não tem problema também não a nossa mão tá bem levezinha aqui, ó a mais cara que a gente tem uma Angela, né? ela vai tá custando 2 se não for a Shihuk se for a Shihuk ela vai tá custando 0 aí, beleza? e vai dar pra descer todas as outras cartas aqui a gente vai fazer um valor bem absurdo ele não jogou mais ali na esquerda nossa, ele jogou ali uma wave, tropa aí não é perder o jogo nessa play, tá? aí não é perder o jogo nessa play mas vocês já viram aqui um possível potencial no deck, né? esse deck aqui tem um possível potencial bem insano aqui mas olha aqui Shihuk custando 0 se não a Shihuk duplicar essa Shihuk, né? ia tá ia tá braba da braba, né? a gente não consegue jogar 8 cartas, né? esse mistério aqui só vai levar duas, né? uma pra cá, uma pra cá e ele vai jogar um monte de cartas a gente pode sair jogar um Jeffinho pra cá também, ó dá pra jogar Jeffinho pra cá o Shihuk e Hitmonkey não sei se isso dá o poder suficiente aqui provavelmente a gente perdeu, né? isso aqui tá com uma diferença de 8 o Jeffinho que ganha 3 mais 3 aqui 6 a gente perde por 2 ainda, né? então infelizmente não dá pra ganhar essa tropa mas vamos tentar jogar, né? vamos tentar jogar vamos ver aqui vai que o oponente comete uma Missplay aí se eu jogar esse doidão aqui ele pega duas cópias, né? e uma com 4 de poder acho que acaba sendo interessante ter esse 4 de poder extra vamos ver no que vai dar pra fazer a gente ia jogar os Jeffinho tudo mano essa partida aqui dava muito ganha, tá ligado? ele ainda tem um Doctor Doom ainda pô, capaz de não ganhar não ganharam não, né? tem como não não jogou bem pouca carta ali não dá pra fazer tanto valor assim não mas mano vou falar com você se não fosse essa wave dele agora a gente tinha passado um atropelo nesse cara isso aqui é só pra mostrar você ver esse potencial do deck tá ligado? agora imagina se tinha só a Nebula aqui ganhando poderzinho extra e a gente faz um combadão insano desse aqui, tá ligado? é que no caso aqui a gente tomou uma wave não tinha muito pra onde correr mas potencial tem, né? pelo menos o potencial o deckzinho tem bora então mais uma com esse deck aqui e a gente vai ver ali depois mais duas com cada um dos outros decks também beleza? bora lá já achamos aqui já a partida já achou até aqui rápido, né? vamos ver não sei se é o mesmo cara não sou bom pra reparar no nome da rapaziada mas vocês viram ali que né? aquilo ali parecia interessante parecia interessante, tá? o combozinho na última partida nessa daqui a gente tem uma mão inicial bem interessante também temos Angela pra ficar jogando na ilha Moí temos aqui o Jeffinho também né? que dá pra fazer um valor extra a gente pode movimentar ele então quanto antes a gente conseguir descer melhor lembrando que no lugar do Jeffinho seria a nébula, beleza? a cartinha do passe que vai estar chegando aí esse aqui já trollou o nosso deck, né? não tem problema vamos ver no que dá pra gente fazer aí esse aqui já deu uma trollada quente, né? uma trollada braba mas tá bom a gente botou Angela contra a Lizzie ele vai perder esses quatro de poder aqui com certeza então, vamos lá jogar Jeffinho pra cá eu não acho que eu não vou jogar o Iceman ali não eu também não quero jogar só carta fraca, tá ligado? quero jogar umas cartas mais ou menos na real vou deixar de jogar o Iceman pra jogar uma arma já que eu ia ganhar o poder extra acaba dando elas por elas, né? no caso a gente saiu de prejuízo, né? porque ela ia ganhar o poder extra eu jogava arma pra outro canto e era isso mesmo, né? talvez a gente jogue Serra né? tentar jogar a Serra vamos ver aqui direitinho ainda, né? esse cara jogou dois Lizards aqui, cara nós enchendo essa lock esse cara aqui já perdeu essa lock provavelmente, né? 3 barra 3 vou jogar esse doidão aqui, né? vou jogar esse doidão aqui e eu vou jogar a Serra Tropa mas tomara que venha mais cartas leves pra nós nós precisamos de mais cartas leves, né? e aqui a gente não consegue mostrar o potencial do deck às vezes acontece isso, né? Distrito X vem pra quebrar as nossas pernas isso aqui pode acontecer com todos os decks então por enquanto só aceitar esse tipo de play criminosa aí que pode estar acontecendo nas partidinhas, né? então eu vou jogar ela tem um Strong Guy que vai ficar um pouco mais em conta a gente não teria muitas outras opções não e só vamos, né? esse Rock Slide aqui criado por Distrito X e Distrito X, cara e um Lizard por Distrito X o Lizard dele tá com um efeitinho nice, né? tá com um efeitinho nice infelizmente essa partidinha não deu pra gente ver ali o máximo de potencial né? por causa do Distrito X mas já deu pra gente ver que, né? alguma coisa alguma coisa dá pra fazer, né? opa, esse Master Mode aí pra nós é interessante, né? é interessantíssimo o Engage Hulk vai estar custando caro agora, né? opa, com esse mistério baratinho aqui tá, vamos tirar esse Jeffinho pra cá jogar isso 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 e vou jogar isso pra cá mano, joguei tudo que dava pra direita e joguei isso aqui pra cá tentar ganhar essa esquerda e direita, né? 16 de poder aqui pode ser, né? vamos jogar 10, 14, 15, 16, 17 de poder eu acho que a gente ganha eu acho que a gente ganha o deck todo aleatório aqui mas acho que ainda ganha, hein? nossa, não é o Jesco Ritmon aqui nessa partida, hein? tropa meu amigo ô louco ele meteu louco jogou pela esquerda mesmo que carta suprema é essa que ele jogou ali? Magneto, 12 de poder eu acho que ele ganha nem com Magneto não será que ele ganha? e não bater aqui o poder extra extra, né? vai dar 25 nem Magneto, né? Encantress oxi, o que que ele ah, ele buffou nossa com Encantress ganha, né? Encantress agora buffada ficou suprema, né? né, véi? Encantress com o buffzinho ficou suprema, né? que carta forte essa tal da Encantress eu não sei o que eles tinham na cabeça quando eles mexeram nessa Encantress, não, né? 4 barra 4 a carta já tava boa foi pra 4 barra 6 ficou insana, né? ficou melhor do que boa ficou insana mas é isso aí, né? quase que deu um potencialzinho ali também tá batendo na trave agora a gente vai aqui pro segundo deckzinho, né tropa? só mudar aqui de Nebula 1 pra Nebula 2.0 você tá aí doido? vai baita jogada do adversário é, o opponent jogou muito ali agora com 3 MVP então esse buffzinho nela fez ela ficar outra parada, né? mas bora lá então já partidinha o cara já perto das sombras aqui dois ninjas, né? passamos o turno rápido eu e ele vamos jogar o Lizard pra cá vou evitar jogar o Lizard na esquerda porque já tem duas catas aqui se jogar mais catas aqui acaba prejudicando a gente, né? lembrando nesse Electro Ramp a gente tá com o Lizard a ideia é de jogar o Sandman cedo jogando o Sandman cedo o oponente não pode jogar muitas catas então o Lizard continua de boinha aí, beleza? o Lizard continua de boinha por causa do Sandman então vamos lá dar a Play Insane aqui pra cima do oponente vamos jogar o Sandman já no próximo turno a gente joga um Dr. Doom, né? o deck dele parece que é de negócio, né? aqui eu vou dar até Snap já só pra matar logo aqui o oponente né? porque isso aqui é Dark Hawk certeza, tá ligado? então eu jogo uma carta só ele joga uma só também e de gizada só vamos, né? só que não é esse peitor aqui, ó só podia ter jogado esse Electro tipo, tudo na esquerda, né? ainda fingia que era nossa, essa skinzinha dele a fingia que era Galactus, né? caraca, essa skinzinha do Mais Morales aqui jogando basquete topzera, tá? topzera ficou maneiro essa daí, tá? vamos jogar então esse doidão aqui Dr. Doom, né? acho que vai ser o mais interessante pra nós aqui por enquanto jogou um Black Bolt tirando a nossa pedra aqui a safe a gente tá ganhando na direita e a esquerda a gente tá perdendo a gente tá ganhando no meio também só que se ele jogar uma carta meio o que que acontece? ele consegue quebrar nós se não, jogar líder no meio vamos jogar o Jeffinho pra cá e aqui nós vamos passar isso com seis também ligado? Jeffinho salvando aqui, né? se fosse a Nebula não pegou o Jeffinho cedo se eu não me engano, né? daria pra deixar ele em campo ganhando poder se fosse a Nebula, né? mas aqui acho que ele vai salvar nós, hein? deckzinho de Nebula pra quem brilhar? Jeffinho, né? vamos ver acho que aqui não é ganha, tropa eu acho que nós ganha pelo desempate, tá ligado? vamos ver aqui direitinho porque a gente vai empatar a esquerda aí ele vai tirar quatro de poder do Lizard só que a gente vai pegar a carta dele também, né? se ele jogou o Dark Hawk quebra nós, né? nossa, ele jogou duas ele tinha o Jeffinho também, cara nossa nossa, perdeu na ordem de prioridade, cara de revelação caraca, mano nós copiou o Jeffinho porque nós revelava primeiro o Dark Hawk tem zero base, né? se ele revela primeiro que tá com 12 aí nós copiavamos o Dark Hawk mas aí nós copiou o Jeffinho com três de poder e o dele ainda tem skinzinha, cara o cara também tava de Jeffinho aí no deck de Electro Ramp, né? que da hora que da hora do Lizinho aqui de Electro com Jeffinho contra Jeffinho, né? bota então pra mais uma partidinha aqui com o deck, tá? mais uma partidinha vamos ver como é que vai se sair aqui o deck nébula 2.0 Electro Ramp e aqui a ideia é qual? a nébula ganhando poder desde o começo ali igual o Jeffinho tá aqui, ó se não fosse se a nébula já tivesse chegado ela que estaria ganhando poderzinho extra aqui, tá? então poderia ter jogado ela direto no primeiro turno isso aqui ia fazer com que ela ficasse ganhando poderzinho extra aí durante a partida, né? vou jogar o Jeffinho de uma vez porque não tem por que segurar ele não nesse deck aqui, né? por mais que a gente tenha um Electro não é uma boa ficar segurando ele não, né? tá, aqui na direita não dá pra ele jogar mais carta nós também não a gente já vai rampar uma maninha extra e só vamos, né? e só vamos vamos ver no que vai dar lembrando que esses são só possíveis decks beleza, tropa? pra vocês estarem testando quando ela chegar quando a nébula chegar eu vou estar testando com esses daqui também e obviamente amanhã, né? já vai estar chegando outro videozinho aqui pra vocês com algumas cartas diferenciadas, né, tropa? algumas outras cartas talvez alguns outros decks porque a gente vai testar todos esses e os que forem mais aprovados a gente vai estar trazendo pra vocês completinho, beleza? então esse daqui é só uma prévia que pode ser aí alguns dos decks delas que vai estar funcionando inclusive, né? parece que vai estar nice aí o deckzinho parece que vai estar nice vamos jogar esse doidão pra cá, Dr. Doom e depois nós tiramos esse Jeffinho daqui e joga líder, né? eu não joguei agora o doidão mas tá de boa, né? agora é só mover o Jeffinho pra direita e jogar o líder lá na direita só mover ele pra cá joga o líder pra cá não sei qual carta que ele vai jogar e eu vou jogar aqui também tem um espaço em cada lock que é pro líder poder fazer o valor dele, né? qualquer lock que ele jogar o líder vai estar funcionando também, né? a gente poderia ter jogado o Odin ali, né? mas acabou que a gente não jogou o Odin nossa, o Odin ia ser melhor, né? não ganhava no Odin, né? não ganhava nunca, né? mas nem querendo que não ganhava isso aqui é só o combadão diferente que nós estamos tomando, né? tropa cada um dos decks que a gente botou aqui só o combo diferente que nós tomou do oponente o Odin aqui no fazer na boa pegaria como? mais 5 aqui mas ia no máximo pra 22, né? então, independente se eu jogo o Odin aqui ou o líder ia dar a mesma, né? que ia expletar o poder do Dr. Doom pra essas outras locks mas aqui, infelizmente não tinha muito o que fazer, não a equisinha do oponente veio como? fortíssimo, né? seguir lembrando que é só pré-verse de decks aí pra estar jogando com a Nébula, beleza, tropa? ainda vai ter outras diferenciadas por aí inclusive, ela parece uma carta interessante, né? pra quem aí tá pensando se vai ou não pegar ela ela parece ser um bom drop-1, tá ligado? o tipo de F1 ser um bom drop-2 não vale 6k de fichas, né? porque 6k de fichas é mais difícil de juntar mas, né? pra quem tem tem condições e tudo mais parece ser uma carta interessante pra drop-1, né? quem tiver aí um dinheirinho sobrando aí pra poder pegar ela parece uma opção, né? agora será que ela vai ser a braba da braba? vamos ver ainda, né? a coisa que eu recomendo também é esperar alguns dias, né? esperar uns 2, 3 dias aí pelo menos uma semana pra ver como que ela vai se sair, né? porque aí a galera dá tempo de testar dá tempo de ter umas opiniões mais bem formadas e por aí vai, né? tropa eu já vou meter o louco aqui, ó na revela primeiro jogar professor no bar aqui, ó isso pra ser um possível galactus, né? não, visão puxei, deu ruim aí deu péssimo não deu ruim deu péssimo, né? deixa ele dar snap não tem problema, né? ele jogou jubile qual foi, meu amigo? não dá pra jogar isso aqui, né? eu vou ganhar aqui no próximo turno a gente vem com rock to racoon aqui na esquerda junto com armor, né? vai tá safe, pô tá safe ele não vai ter carta pra ganhar lá na esquerda, vai? deck dele é pesado e ele joga logo uma jubile e deu snap ali nas loucuras vai jogar isso aqui, ó aqui como carta de curso 4, 5 ou 6 não pode ser jogado esse rock to racoon vai fazer a boa pra nós e vai ter a arma protegendo tudo, né? esse daqui acho que não tem como perder não, tropa deu snap ali deu uma fobada mas eu acho que esse daqui não tem como não perder não deck dele é pesado, né? a gente já garantiu ali na direita com Drax a gamora só veio no último turno, né? então toma essa snipada aí e toma aqui uma arma pra proteger tudo e a direita tá ganhando, hein? e a direita tá ganhando se perdeu o meio mas o resto a gente ganhou normalmente o que a gente acha que vai ser realmente bom né? aqui com o deckzinho vai ser mais esse daqui que provavelmente vai rodar um pouquinho melhor que já vem mais com a temática de guardiões da galáxia junto ela vem dessa temática também o efeito dela quando o oponente não joga cartas ali então se você jogar a carta ali o oponente vai contestar ela ou não se contestar você ganha poder com os guardiões se não contestar você ganha poder com ela, né? então essa parece que é uma das apostas que a gente tá indo melhor, né? mas temos que esperar chegar primeiro mesmo de todo jeito pra saber qual que vai ser a braba e qual que não vai ser beleza? vamos lá a partidinha já começou na isso aqui a gente já conseguiu jogar duas cartas na balsa balsa que pode ser um campo aí bem definitivo, né? apesar da gente fazer pouco valor nele dá pra fazer umas play bem mirabolante, né? vou jogar esse Wong em cima da balsa e no turno 5 jogar o professor em cima, né? acho que não vou dar o Wong não acho que vou dar esse Star Lord mesmo que é tipo assim garantir essa balsa aí logo infelizmente não dava pra jogar muita coisa tenta garantir agora com o professor, né? não sei qual carta que ele vai jogar ali talvez ele tente completar a balsa se ele tentar completar completa também, né? porque garantir a nossa carta também isso aqui vai ser bem importante, né? temos o Zola dá pra jogar Zola em cima da carta custando 0 no turno e Rock Slide isso aqui tem 5 6, 11 12, 13 dá pra dar professor e deixar tipo o ganho já definitivo, né? é a melhor opção que a gente tem acho que é a única também esses dois aqui tem menos poder do que o professor então nem faz tanto sentido pra nós vamos ver qual carta que a gente vai vir dependendo dá pra dar um um Arnizola em cima caraca daqui não dá pra dar um Arnizola em cima não daqui não dá pra dar um Arnizola em cima, né? prendi umas cartas dele ali pelo menos a gente garantiu que a esquerda tá a ganha, né? ele já tá com o Jeffinho ali então independente, né? dá pra dar Dr. Doom fazendo o poder das duas locks cara, dá pra jogar só o Galactus aqui na direita também, né? talvez a carta que ele pegou seja melhor que a nossa jogando pelas duas locks aqui, talvez a gente ganhe essa partidinha, né? vamos ver aí direitinho ele já puxou também, né? ele expletou poder e tudo infelizmente a nossa carta baixa ali foi uma carta bem ruimzinha, né? não foi muito crocante não aí do cara veio um Spectrum, né? dropa o cara veio um Spectrum nosso Galactus se nós faz o Galactus nós ia perder igual, né? infelizmente essa daqui não tinha muito o que fazer, não a balsa ajuda mas às vezes atrapalha também, né? não dá as melhores cartas se você vem um em final ou outra coisa do tipo assim não ia dar pra jogar também, né? não ia dar ruim de qualquer jeito então bora aqui pra a última partidinha com esse deck, né? a última partidinha com esse deck acho que já deu pra ver mais ou menos ali como que os decks estão se comportando e como seria a chegada dela nos decks, né? na Electro Ramp ali no comecinho muito bom aqui dá pra também deixar ela no começo se o cara jogar carta em cima dela a gente é Sniper tipo jogando Rocket o Star Lord o Drax em cima dela também tá ligado? se o cara jogou carta a gente Sniper deu bom se o cara não jogou carta a gente jogou uma Tempestade ela vai ficar ganhando poder ali depois tipo assim ela vai ser uma Jessica Jones continua, tá ligado? continua nem constante vai ficar ganhando poder ali mó nice, né? então ela pode ser um bom drop 1 e ela também pode servir pra vários outros decks, né? é aleatórios pelo simples motivo dela ficar ganhando um de poder extra ali todo turno parece interessante parece interessante ela ficar ganhando dois de poder ali da vez que não joga nela vamos supor que é um deck aleatório, tá ligado? ela ganhou uma ou duas vezes essa passiva ela já é melhor do que a maioria dos drop 1, tá ligado? se ela conseguir uma ou duas vezes aí só vai depender se ela vai vir cedo ou não, né? se ela ficar vindo cedo é melhor se ela não vir muito cedo acaba dando aquela pegada, né? aí dá aquela dificultada a gente vai tentar fazer a play de Drax com a Ninzola nessa partida aqui, ó pegar Drax aqui na sala do do trono se não vier a Gamora, né? se vier a Gamora a gente tenta fazer com ela e deixar um espaço em cada lock aqui, tá ligado? opa dá pra fazer então um Dr. Doom com a Ninzola, né? não é ruim também não, né? Dr. Doom com a Ninzola e aí explita o poder aí depois joga um pra cá aqui e joga pra lá e joga outro pra cá oh, mas veio a Gamora acho que eu vou de Gamora mesmo acho que eu vou de Gamora mesmo acho que ele não sei se ele vai jogar ali na esquerda, né? acho que ele deve jogar na esquerda isso aqui pode ser meio suspeito, né? vamos deixar aí, ó deixa ele dar o snap dele tá tranquilo e favorável a gente joga a Gamora e no final dá a Ninzola no quinto turno a gente só giva, né? a gente só giva poderia ter dado o Drax na esquerda também mas errou ela aqui acabou não sendo muito bom pra nós ter errado ela não foi das melhores opções não, né? não vou jogar mais nada, né? se eu jogar mais alguma coisa na real, o Drax, né? vou jogar o Drax porque se ele acertar e ele deve acertar aqui uma carta ele pega mais valor do que a Gamora, né? ele pega mais que a Gamora agora a Gamora tá com 7 ele vai a 8 aí o que pegar é lucro, tá ligado? o que pegar ali é lucro agora o pior é que aqui na esquerda nós não vamos passar aqui na esquerda, vai? tava pensando nisso, né? a gente não vai passar a esquerda, né? não tem como passar essa esquerda tem? não tem, né? 8 com 5, 13 7 com 5, 12 nós não passamos a esquerda é a Playboy, né? acho que era Dr. Doom mesmo na hora que nós podia ter usado o Dr. Doom, né? a gente joga ele agora vai fazer diferença, né? aqui infelizmente não tá pra ganhar não deixa essa Play aqui mesmo só pra deixar mesmo, né? tropa vamos ver aí o que o nosso Panic vai fazer mas seria uma boa Play se nós tivéssemos jogar o Dr. Doom ou algo do tipo ela deve funcionar mais ou menos nesses estilos, tá ligado? é... a Nebula, né? deve jogar mais ou menos nesses estilos aqui caraca, o cara jogou uma joia ali tá falando nosso combo extra ainda, cara nem foi de malha pior, né? foi de péssimo a pior ainda, né? se nós jogamos Gamora na esquerda tava pra tentar sniper o Drax no meio e tentar jogar com o Arnizola também, né? ou seja, a gente joga o Drax aquela hora na esquerda agora com a Gamora meio no 5 e depois dava Arnizola poderia ser mais interessante também acho que talvez um pouquinho de Missplay da nossa parte mas é mais ou menos assim que vai estar os decks pelo menos ali a princípio os que eu quero estar testando esses 3, né? talvez ele ganhe uma nova cara aí com ela no deck por enquanto a gente só perdeu igual também não tô fazendo edit nem nada do tipo, né? só peguei aqui as primeiras partidas que eu joguei com o deck lembrando que ainda está sem ela, né? quando bota ela no deck pode ser que melhore mais ainda no deck já que o deck vai ser específico pra elas e não pro Jeff Niu, né? Jeff Niu tá aqui como só mais uma cartinha ali se bem que ele tentou brigar em algumas partidinhas, né? mas não foi o caso e, né? a gente vai esperar ela chegar aí inclusive a gente vai estar fazendo live a partir das meia-noite meia-noite, não a partir das 10 horas da noite, né? a gente começa as 10 horas da noite vai até as 3 da manhã e a carta é lançada meia-noite então assim que ela for lançada a gente já vai estar comprando o passe e vai estar jogando com ela aí, beleza? então já recomendo vocês passarem lá pra dar aquela assistida vai ser terça-feira agora, beleza? então é isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostam já deixa aqui o like se inscrevam no canal tudo junto é nóis e fui tropinha é isso e aí e aí Obrigado.